É... Começa aí, Hate. Demorou, demorou. Vamos que vamos. Hate, fala um pouco mais perto do celular aí, velho. Uou, uou, uou. Tá melhor? Melhorou, melhorou. Bora lá, família. Hate versus Jazz. Hate começa. É semifinal, galera. Eu quero muita energia de vocês, mano. Eu quero ver, eu quero ver! E agora é o Hate contra o Jazz. Na partida eu sou sujeito homem. Esse daí é o Jazz. Mas na verdade nem sabe quem foi Nina Simone. Até porque é Jazz. Na batida agora eu tô no debate. Você fala que é Jazz, mas nem sabe quem foi o Rei Charlie. Mas é Jazz com um Z só. Por isso que eu causo seu trono. Muito fraco, né, meu mano? Você sabe que agora seu verso dá sono. Sabe, né, mano, que eu sou um rei. Por isso que eu mantenho meu trono. É com um Z a menos. No caso, o seu tem três. Suas rimas aqui só dá sono. Minha rima dá sono. Na verdade eu vou te explicar. Minha rima dá sono. Porque os menores da minha quebrada precisam sonhar. E precisam ter atitude. Por isso que eu tô sendo um exemplo. Eles sonham e vão conquistar. Porque tão ganhando muito conhecimento. Foi mal, mas você entendeu o errado ditado. Não é sonhar. Costando o saco. E sim, sonhar acordado. Você vai ter que entender a linha, fi. Você tá entendendo que agora se dói. Já que o sonho é acordado. Você pode chamar o Jazz de Jack Boy. Sonho é acordado. Mas agora eu vou te explicar. Se você não dormir, não vai ter energia pra poder criar. E por isso você tem que descansar. Não exigir totalmente do seu corpo. Até porque você tem que criar. E não pode nem ficar louco. Só que eu sou monstros S.A. Por isso que eu sou perito. Eu ganho minha energia com minha plateia que dá os gritos. Se você não entendeu, vai ver o filme. Você não tá entendendo agora, xará. Por isso, mano, nessa batalha você sabe fatality. Você vai tomar. Essa aqui é a diferença. Na batida agora eu vou explicar. Você é monstros S.A. Eu sou monstros B.D.A. Então segura, meu fi. Que na sigla agora eu tô trabalhando. Você é sonho só no desenho. Eu sou sonho na realidade. Tô te amassando. Então vamos brincar de sigla? Você tá entendendo? Então pode pá. Não é monstro S.A. Eu sou de São Salvador. Eu sou monstro S.A. Aí você perdeu a batalha, né filho? Tá entendendo o que eu te espanco? Você é muito fraquinho. Eu sou Bahia. E aqui é de todos os santos. Uou! Tá maluco, papai? Que que é isso? Parabéns aos dois MCs. 1x0 Jazz, mano. Caraca, ladrão. 82% dos votos. Quase 100 votos de diferença, meu amigo. Tá com tudo. Mas aí, hate. Tô ligado que você não vai deixar a peteca cair não, parceiro. Nada está perdido. Jazz ataca. Vai pra cima! Você é o hate, agora não se esqueça. É o hate aleatório. Eu vim quebrar a cabeça. Sua rima é muito fraca. Então me obedeça. Já que você é aleatório, eu vim ser o seu ataque surpresa. Meu freestyle prospera. Tu veio quebrar a cabeça, só que veio sem a peça. E é isso mesmo, irmão. Eu tô improvisando. No caso, eu nunca mosco com a peça. Eu já tô atirando. Eu vim sem a peça, sim. Mas você se entrega. Pois eu trouxe meu ex-vest. Eu sou príncipe da peça. Se você não me entende, melhor voltar. Isso é trocadilho. Mano, 10 na base. Vai se revoltar. Príncipe da peça. Agora eu tô no pique. Tu é príncipe da peça. Eu sou príncipe do One Piece. Então é dessa forma que agora minha rima é louca. Tu fala de peça ou de pisse. E hoje eu te enforco na porra. Você é o One Piece. Na moral, pois só serve pra ser pirata. Nada faz original. Jazz veio pra te matar. Por isso que eu faço free. Eu tô tão avançado que a galera pensa que eu tô de haki. É dessa forma, só que minha rima são as canções. Eu sou um pirata fora dos padrões. Que ajuda a população. E não que só fica roubando. É o pirata que prospera e nunca tá se atrasando. Não tá se atrasando. É os detalhes. Jazz agora não se atrasa. Ele vive nos sete mares. Desculpa, sua rima é fraca. E isso te humilha. Já que eu sete mares. Minhas rimas sete maravilhas. Moro, que no freestyle eu tô brincando. Eu tenho mais rima que na água tem oceano. Então é dessa forma você domina os sete mares. E eu tô invadindo com rima todos os lares. Oh! Valeu, valeu. Pesado demais, ladrão. Que que é isso, velho? Eu falei que não ia me arrepender, velho. Tá valendo. Tá na telinha de vocês aí. Então, mano. Máximo respeito a todos os MCs que bateram hoje. Todos eles foram criativos pra Dedel. E ó, temos aí a definição 2 a 0 Jazz, certo mano? Parabéns Jazz Caralho, reitzeira Mano, você é brabo Irmão, você com certeza Todos os MCs que vieram batalhar aqui Hoje ficaram com medo de você Porque você é uma referência, não só pra ele Mas como pra todos nós aqui que trabalha Com rima, tá ligado, brother? É, nós é satisfação Queria agradecer aí, certo A todo mundo aí que prestigiou, que acompanhou E queria deixar um salve aí Quem ainda não conferiu minha mixtape Que eu soltei recentemente, tudo pelos pretos Confere lá, certo? Soltei disponível em várias plataformas digitais E eu tô chegando a 10 mil seguidores lá no Instagram Chega lá junto pra acompanhar Uma boa música, boas rimas de verdade Caralho, família! Fala comigo Quando que você soltou E onde que tá disponível sua mixtape pra nós ouvir? Então O nome da mixtape é Tudo pelos pretos Certo? Meu nome de artista Meu nome de artista é Hate Aleatório Em qualquer plataforma digital Tá disponível no YouTube No Spotify No Deezer Tidal E por aí vai Todas essas plataformas JP, anota aí, mano Quarta-feira, no quarto round A gente vai reagir à música do Hate aqui Do Dudu Da Bíblia E pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso